Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com a nossa série do Need for Speed Underground 2 E manos, dá uma ligada como que tá o gráfico agora do nosso Need for Speed, mano, tá muito melhor Fiz mais algumas modificações aqui, mano, eu acho que melhor que isso aqui vai ser impossível, cara Isso aqui deve ser o auge de melhor gráfico pra esse jogo, mano Espero que vocês gostem, pessoal, não tá mais escurão como tava antes, tá? E manos, outra coisa, consegui aprender finalmente a mexer no suspensão ar, ó No último vídeo, mano, eu comprei e esqueci de usar, né? Aí o pessoal comentou aí e me explicou, mano, tem que segurar o freio de mão pra usar, mano Tinha me esquecido disso aí, cara, você acha? E eu falei errado, mano, suspensão hidráulica, né? Não suspensão ar, né, mano? suspensão hidráulica E manos, é o seguinte, eu vou começar o vídeo aqui fazendo um evento Que é um Street X, tá? E depois desse evento já vai abrir uma nova URL, mano Depois da URL vai abrir novos carros na concessionária Então hoje a gente vai comprar um carro novo, hein? Comprar não, né? Eu posso pegar um carro de graça por causa do nosso patrocinador Eu não peguei ainda aquele carro de graça Então é isso, mano, bora lá Mano, olha como tá bonito agora o gráfico do nosso jogo, velho Mano, tá espetacular, velho, tá espetacular Se alguém aí tinha essa pergunta ali Gão, o que você fez? Vou deixar o gráfico assim Manos, eu liguei novamente alguns mods que eu tinha desligado no último vídeo O pessoal sentiu falta, então eu religuei Só que eu pesquisei, mano Tem algumas configurações aqui No caso, no jogo Que eu não posso habilitar, senão fica escuro demais No caso, aquele contraste extra Não posso ligar E desligar também a neblina Eu já tinha feito isso, mano Naquela outra vez que eu fiz série do Underground E eu esqueci de desligar dessa vez Agora tá certo, mano Agora tá bala Rapaz, o primeiro ali tá de frente, hein Que carro que é? Não consegui ver, mano Vira, 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 vira É um Golf, né? Ah, Golfão Pera que eu vou te passar, fi Aqui é coerção 1.8, maluco Tá atirando? Vai, 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 vai Cuidado Nossa, bateu na quininha É agora que eu aproveito Tá aqui terceira sem querer, mano Cuidado E beleza, mano Conseguimos ganhar, velho Golfão é o trabalho, hein É o trabalho Aí, rapaziada Abriu o URL, mano Tá pertinho, inclusive Vamos lá Vamos ver que carro que vai abrir, manos Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Aqui eu consigo ver Quantas URLs ainda falta abrir nesse mapa No caso, mano É, eu abri uma agora, né? No caso, eu vou ganhar ela agora Depois vai ter mais uma ainda, manos Mas, independente do carro que abri que agora Eu vou pegar um já, tá, manos O coerção já comecei a enjoar, já Vamos lá Ih, mano, essa mensagem aqui tá em inglês, velho Esqueceram de traduzir, hein Rapaziada Tem um Supra ali, mano Ih, já fiz o Golfão rodar Vocês viram o Suprão ali, manos? Não Ah, pejouzinho chato Vira, vira, vira Segundinha Peguei a vaca do cara, mano Aumenta o nitro, tá vendo? E agora eu vou sumir Cadê? Cadê? Agora Segura Nossa Não, 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 não Está olhando novamente Beleza, mano Lá foi uma volta Estamos primeiro Nossa, essa música é boa demais, cara Espero que não esteja tão baixo Vocês consigam Ouvir um pouquinho aí, né Espero também que não dê Copyright Eu me arrisco fazendo essas coisas, mano Tacando música bem baixinho Até agora não deu ruim, né Até agora foi de boa Mas eu não sei Se vocês percebem Mas a cada episódio eu aumento mais um pouquinho Até eu descobrir qual que é o limite Conseguem perceber, mano Que o céu Está por mais limpo agora Aquela neblina, mano Tinha uma neblina aqui, velho Nossa, que estava Estragando todo o gráfico, velho Agora está bem mais bonito O pessoal comentou aí Falou que gostou bastante do rompo desse Corsa Cara, realmente, mano Achei da hora pra caramba Eu acho que esse Corsa aqui Não é o mesmo que tem no Brasil, não, hein Aqui no Brasil tem esse Corsa, né Versão 1.8 também Mas eu acho que não é o mesmo motor, mano E o rompo está bem diferente, hein Está bem diferente Cadê um barcelo melhor Que tem um barcinho desse aí Se pá, é o mesmo ano Só que é quatro portas O rompo nesse não, velho O pessoal comentou aí Acabei de lembrar Chamando uma coerção de braia Só porque está prata com nenhum azul A coerção do braia Última volta, rapaziada Última volta, hein E mais uma vez Muito obrigado pelo feedback positivo Na série, hein Bom, então eu não consegui responder Todo mundo, mano Nos comentários Porque eu estava montando Um guarda-roupa aqui Estava montando um guarda-roupa E assistindo a Gamescom Aí depois fui descansar, mano Mas hoje eu vou pegar um tempinho aqui Para responder os comentários Desse vídeo e do outro, tá Então, mano Qualquer sugestão Qualquer dúvida Comenta aí Pessoal, perdão aí Mas tive que dar um pausa aqui, tá Tem um espirrão do nada aqui, mano Vamos lá Fica pra trás aí, golfão Fica pra trás aí E eu guardei nitro Nossa, na hora certa Eu guardei nitro Na hora certa, mano Já era, fi Vencedor Rachel Novo inventário na concessionária Ótima pilotagem, cara Vem para a concessionária Quando tiver tempo Ouve dizer que eles receberam Uma boa adição ao inventário Vamos lá ver Se é verdade isso aí, né Porque da última vez Não tinha muito carro bonito, não Mano, foram de cima Aqui pra gente conhecer a outra concessionária Beleza É no outro mapa, né Beleza, pessoal Vamos ver, mano Daqui pra frente Vai ser carro novo Chegou o Hyundai Deixa eu dar uma olhada Nere aqui, mano Tiburon GT V6 Ele é V6, hein, mano Ó, a traseira dele É bonita, hein Gostei, gostei Chegou só esse Eu pensei que tinha mais carro, mano Pô, velho Chegou o Hyundai Só Se vai ser de graça Demorou Vamos de Hyundai Olha o ronco dele, mano Pera aí, deixa eu ouvir Vamos ouvir Segura o freio de mão aí, gão Segura o freio de mão É, fi É o V6, mano É o V6 Bom, cara Vamos tunar, né Ó, nessa área do mapa Que eu tô aqui agora, mano Eu não encontrei as lojas ainda, tá Eu tô com um print de um mapa aqui Que tem todas as lojas Eu vou encontrar rapidinho os mapas aqui E já volto 3h28 da manhã Beleza, pessoal Eu já encontrei todas as lojas E agora eu vou colocar Algum body kit Agora o fórum do meu carro, beleza Vamos lá, manos Cara, vou começar com o aerofólio, mano Deixa eu ver aqui Pra esse carro Ó, tem bastante opção, hein, mano Será que esse aqui ficou bacana? Ficou, né Ó, mano Vou por esse Air Force mesmo, tá Era o mais bonitinho Que tem aqui Liberado por enquanto Para-choque dianteiro Deixa eu dar uma olhada Ó, mano Esse aqui ficou bonito, véi Gostei, gostei A traseira agora A traseira eu achei Que esse Ace ficou melhor, tá Vou colocar ele Saia lateral Colocar esse aqui Capou por enquanto Vou mexer, não Farol da frente Também não Lanterna de trás Deixa eu ver Cara, eu acho que vou colocar Só pra aumentar A nossa reputação visual, tá Que até que aumentou bastante, né, manos Ó, retrovisor também aumentou um pouquinho Cara, e é barato Então vou colocar um também, tá Ponteira de escapamento Vamos colocar Colocar uma rodinha da Yokohama Aro 19 Mano, eu posso pôr peça de carbono, véi Ô, logo Retrovisor de carbono Pô, é muito caro, mano Nossa Mas vai aumentar bastante A reputação, hein Nossa, cara Vai aumentar demais, mano Cara, eu vou colocar Porque vai aumentar demais, tá Vou colocar E é isso, manos Tá pronto, véi Agora vamos trocar a cor dele, tá E também a performance, né, mano Vamos esquecer disso, não E, manos A cor desse carro Eu tô na dúvida, véi Gostei dele Verde Achei que ficou bonitinho Azul também ficou bacana E preto, mano Vermelho, véi Ficou legal também Mas, mano Acho que preto ficou melhor, hein Deixa preto então, pessoal Opa Posso trocar a cor da roda, véi Aí sim, hein Então vou pôr essa aqui, ó Um pouquinho mais escuro Mano, eu queria pôr um adesivo nele, cara Mas não tem muita opção interessante aberto, tá Mas aí que é tudo Feião, véi Ó Os mais da hora, mano Tá tudo trancado, véi Tudo trancado Põe um adesivo na frente do carro E um atrás também, tá, pessoal E agora, mano Vamos na loja de desempenhos, né, pessoal Bora lá Mano, vou começar com o ECU, tá Que é o que dá mais diferença E é o mais barato, mano Olha só a volta de máxima, véi Como vai mudar Mano, vai mudar demais, véi É melhorar muito Agora, a suspensão, né Beleza O nitro não pode faltar Pelo amor de Deus Pneuzinho abriu também, cara Ah, mudou muita coisa não, hein Freio também abriu Mas mudou quase nada Redução de peso melhorou um pouquinho, mano Melhorou um pouquinho Então vou reduzir um pouquinho o peso dele Mas é isso, mano Por enquanto tá bom Agora vamos lá fora na outra loja De colocar neon no nosso carro, beleza Beleza, mano Estamos aqui na loja Agora vou tacar um neãozinho no carro, tá Pra aumentar a minha reputação visual, no caso Manos, como o carro é preto Eu acho que combina mais azul ou verde, né No meu corcinha já tava com azul, mano Então deixa eu ver isso aqui Ah, acho que verdão ficou melhor, hein, manos Deixa o verdão, então Tem poucas cores, né, cara O que é isso aqui, cara Mano, não tá ficando nenhum aonde que eu não tô percebendo Eu não tô vendo nenhum no lugar do carro, mano Vai, vou colocar, porque, né Tá aumentando a reputação visual Beleza Mano, é no teto do carro, velho Olha isso É no teto do carro, mano Isso aqui é mod? Porque eu não tô lembrando disso aqui, não, velho Deve ser mod, porque eu não tô lembrando disso aqui, não Insofilme Vamos colocar um, né Verdinho também pra combinar Luzes, xenon Isso aqui, ó Tá aberto, mano Vamos testar Beleza Suspensão hidráulica Não tem dinheiro pra isso, mano Opa Sonzeiro no porta-mala Haha, velho Aí sim, hein Aí sim No meinho Vou colocar lá um nitro, mano Uma garrafa de nitro da nossa É da nossa aqui? É E o outro espaço Um alto-falante, mano Que tal um Cadê, mano? Um MTX De oito Só isso? É É o que tem, né Não, no porta-mala Tem que compor? Não tem, mano Por enquanto, não O que é isso aqui? Cara, isso aqui aumenta demais A reputação visual, hein Mas fica feio também Mas é isso aí, mano Tá bom, velho Pô, mas então Eu acho que ficou pronto O nosso carro Mano, dá uma olhada Nessa parte do mapa, velho Olha como tá bonito aqui, mano Meu Deus Tá lindo demais Vamos dar uma olhada, pessoal É, mano Ficou bonito Eu tenho que mexer no Dino, cara Pra rebaixar um pouquinho O carro, tá Vamos na garagem, então Ajuste de Dino Suspensão E vamos socar no chão, né É, mano O resto das coisas aqui Eu não vou mexer Porque eu realmente Não manjo muito Mas vamos testar aqui no Dino Ele pega 265 km por hora 0 a 100 é meio lentão, hein, mano É 6 segundos, cara 155 cavalos É Mais forte que o Corção, né E aí, pessoal Deu uma diferença na altura do carro, mano? Deu, né Bem pouquinho, mas deu, mano Tinha que abrir mais suspensão, velho Por enquanto É o que tem pra nós Vamos lá, pessoal Agora eu vou tirar um racha, mano Tem um circuito ali embaixo Vamos lá Beleza, pessoal Começou Vamos ver se o Hyundai ficou bom, mano Gastei uma graninha com ele, hein Vamos lá Vamos lá Só dentro já, mano O primeiro ali tá Tá longe demais já Golfão Pegar um vácuo do peijãozinho Cuidado Golfão bateu Golfão bateu Ah, filho O taxista tá me ajudando Vocês lembram que o taxista Me atrapalhava, né Agora tá me ajudando Parece que o jogo virou Oh, mano Oh, eu percebi uma coisa Certas partes do mapa Ele dá uma engasgada Não sei porquê Eu já fiz o teste com MSI aqui Cara, não consome quase nada A placa de vídeo e memória O mod e o jogo É extremamente leve Mas tem certas partes do mapa Que ele dá uma engasgada Mano, se alguém souber Como resolve isso aí, velho Me avisa aí, mano Se é alguma acordação Não sei Alguma configuração Eita Onde é o taxista? É nóis Primeirão, primeirão, mano Uma coisa que eu tenho que confessar Com vocês, mano Eu acho que o ronco do Corsa Por algum motivo É mais da hora O ronco do Corsão Mano, monstruoso Comparando com esse aqui Esse aqui é V6, velho Vai entender, né Mas o ronco desse carro aqui Ele não curti muito, não Tem que ser sincero pra vocês Será que se eu vou trocar o motor Será que vai trocar o ronco do carro? Eu não me lembro, mano Nossa Não vai me passar agora, não Fih Tá atirando mesmo, né Tá atirando Corre, Hyundai Lembrei do filme do Veloz e Furiosa Agora, quando O ron falava É... O que você achou? Que eu ia te dar o Hyundai? Você lembra essa parte do filme, mano? A hora que ele foi dar o Lancer pro cara Tá ligado? Poxa, lá É, mano Primeiro lugar Mas passei um pouco de sufoco, tá? Vou confessar com vocês, mano Um dos meus contatos acabou de ligar E me disse que um fotógrafo De Sport Compact Carta na cidade Opa, mano Vamos tirar foto lá, velho Vamos tirar Cadê, mano? Cadê? Cadê? Evento especial Nossa, mano Tá lá no centro, velho Pessoal, eu vou lá E já volto, beleza? Beleza, pessoal Cheguei Aê, cara Esse maluco precisa pegar um avião Tô tentando enrolar ele Mas tu precisa chegar lá dentro de dois minutos Deixa eu marcar aqui no mapa GPS GPS, né? Que eu não sou bobo Vamos lá Cara, essa música é muito nostálgica, velho Nossa Cê é louco Vamos lá Ih, rapidão, mano Rapidão O cara vai vazar Eu acho que esse carro aqui, mano Como ele tá com uma reputação visual maior Vai me dar mais dinheiro, hein? Cuidado Vira, 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 vira Freia Ai Mano, vou começar a usar o freio de mano As curvas, cara Olha o Burger King aí Vira, vira, vira Só a NPC Tá chegando, mano Tá chegando Cadê, cara? Aqui Boa Tirou sozinho a foto? Pensei que eu ia controlar Tirou sozinho, mano Sport Compact Car, mano Tem uma menina ali Mas vocês estão ligados É, eu não sei se for a speed antigamente era assim mesmo Opa 720p, hein? Tá bom, né? Tá bom Mano, é o seguinte Vou finalizar por aqui, tá? Já comenta aí É... Que corrida eu faço amanhã, mano Temos aqui circuito, arrancada, drift e sprint, beleza? E comenta também se você gostou do meu Hyundai Se você não gostou, posso comprar outro carro, tá? Não tem problema Posso também voltar a usar o Corsa E é com vocês Então, pessoal Vou ficando por aqui Obrigado por ter assistido até agora Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever Deixa o like também pra gente aí, cara Que é muito importante o meu trabalho aqui no YouTube Me siga também nas redes sociais Que é E pessoal, foram nessa Valeu, até mais E fui!